Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, moleque, ó, ativamos que vamos Lembrando, rapaziada, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações, deixe seu like, compartilhe este vídeo e seja membro pra fortalecer o canal, beleza? Vamos que vamos aqui então, rapaziada, hoje fazer uma jogatina bacana, da hora, ligeira aqui na partida A gente vai escolher aqui, ó, jogo de armas, a gente vai jogar hoje nesse modo jogo de armas que tá em alta, cara Então, vamos jogar aí pra ver qual é que é, ah, antes eu vou explicar mais ou menos como é que funciona, tá aqui, ó Jogadores, são oito jogadores, né, mata jogadores com a sua arma atual para usar para a próxima A primeira é obter baixas, com todas as armas vence, quer dizer, quanto mais você eliminar as pessoas com todas as armas, né, você vence Então deixa eu confirmar aqui, vamos começar então pra gente, a gente consegue já a deslanchar aqui, hein, bora aqui São oito contra, são oito, é, oito, né, um contra o outro Então a gente vai trocando de arma, a gente usa uma Quando a gente eliminou um, a gente vai e troca de arma Automático isso, tá? Eliminou o próximo, troca de arma de novo Então é bem bacana, cara, é bem bacana E vamos ver o que que acontece, quem fazer duzentos pontos primeiro aí, vence a partida Então, bora lá, esperando mais um aqui, já foi A gente começou com a... Pol 57 Tem que ficar ligeiro, mano, porque os caras vendem tudo quanto é lado aqui Ó, começou já, hein Primeiro, troca a arma Caraca, não, 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 não Segundo, troca a arma Troca a arma Terceiro, troca a arma Ai Beleza, trocou Caraca, hein Mais um, troca 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 Correu pra cá, ó Mais um Mais um, troca 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 o carinho gira agora e aí eu vou levar caraca mano por enquanto ainda estou em primeiro em boa quase mano ainda foi primeiro boa nossa isso é horrível mano olha isso boa agora tem que ser na faca já era meu parceiro boa demais meu parceiro que isso mano então tem esse modo aí mano que é muito bacana muito legal é bom que você com esse modo ajuda você a desenvolver mais habilidades que as armas tá ligado tipo que nem sniper né que eu não tenho muito costume jogar com sniper aqui eu gosto de jogar mais com ela para ruxar mesmo então para você ir começando a pegar as manhã com cada arma né e você também consegue ver qual que é a melhor para você né jogando nesse modo então é interessante você jogar para você pegar a noção de cada arma mano então você pegando a noção de cada arma você consegue depois decidir qual você vai conseguir dominar mais fácil e vai ajudar você a ganhar então mano é muito bacana esse jogo achei muito legal esse modo modo muito interessante ganhando mais alguns xps aqui e é muito legal mano muito legal de verdade cara então é isso família tá aí ó fiquei em primeiro entre esses aí espero que vocês tenham gostado tá beleza e vou até tirar um print aqui mano vamos ver se vai dar certo tirar um print aqui vamos tirar o print ué não deu certo para tirar o print aí tirou um print aqui vamos ver se vai dar para salvar ah agora que apareceu tirei calma aí mano vamos tirar o print para fazer a capa do vídeo mano capa do vídeo printado salvei beleza e é isso amigos espero então que vocês tenham gostado se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações deixe seu like comente aí que vocês acharam desse modo e se você está ajudando a você de alguma maneira então se inscreva no canal aí não se esquece que é muito importante bora 5k agora e compartilha né mano compartilha aí para poder desenrolar mais e também tem um seja membro seja membro tá bem tranquilinho agora aí ó 299 já ajuda o canal pra caramba beleza então é nóis tamo junto que Deus abençoe cada um de vocês que Deus abençoe a tua família é nóis valeu partiu droide aqui fui